Ah, eu vou cair dentro daqui, você fica tranquilo que eu vou E tu se segura Pode girar essa porra É, tu se segura aí na hora que eu for Vai ter que dar uma segurada no real Eita Caralho E a coragem pra ficar em pé aqui agora Diz pro amigo como é que faz Tenta segurar um pouquinho que a gente tá chegando pro rádio É Isso, isso Ai, cacete de navalha Perdeu não o chinelo É, cacete, bota o chinelo lá na ponta do coiso É, cacete Só não pode escutar aquele tlac, né É Escutar o tlac Mas é doideiro, pro bem é que é o vento, é tudo aqui, meu irmão Tá bom, tá bom assim mesmo Tem que ficar treinado Se cair na água Agora vai, agora vai a Tainha Cara, eu vou procurar ela Eu vou ter que fazer um estabilizador pra tá porra Vai remando, é Remando o biquinho pra lá Será que foi Tainha aqui na frente? Dá uma freada com esse lado aqui Dá uma freada com esse lado Isso, agora vai Vamos ver Aí, tá rafada do caralho agora Pensou? Vup Aquela Tainha Aí, isso Tá vendo? Puta, olha Tem uma batida Tem uma batida Mas é de bicho ou muito pequeno ou de vento Acho que eu peguei um carro do Mizing Sardinha, viu? Ó, tem um peixinho aqui, uma Sardinha Uma, meu Deus do céu E aí, quer usar disca depois? Não Pelo menos que eu aboia, tá rafada 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 Ai, meu Deus Jogo na B aí, pega Estacionar aqui Vai gastarinha pra cá, rapaz Vai gastarinha pra cá Aê Vira, vira pra lá, vira pra lá o bico É, tem que ir devagar Senão eu vou cair em cima de tu, cara Aí eu acerrume pra eu... Isso Agora já vai, é só largar, largou Um Dois Maracanã Uma estarrafada dessa Eu não dou nem na beira Acho que eu vi um trocinho branco ali Deve ser brilho de... Porra, nem uma saldinhazinha pra animar, né Não sei o... Ou seja, eu sou... Soltou, porra É igual quando tá no barco Que a gente pega uma coca de cara Sata porra, não fala o nome disso não Que dá a zar, porra Rapaz, faz eu rir não que eu vou pra água Os caras não gostam de teca com a coca Eu falo o nome da coca Ó, tem um bicho batendo aqui Tem um bicho batendo Só deixar, só deixar Mas é pequena Só pra gente ver o que é Só pra gente ver o que é Não, só deixar, só deixar ela levar vai que vai arrastar a bater naquilo balançando balançar dois em dois são pra cá também tá vendo então pra cá deixar achar de arrastar em dois vão ver quem são acredito que seja sardinha pelo agora já dá pra puxar vamos lá duas sardinhas a ninguém vai comer essa porra não tá vendo como é que você sente até a quantidade de peixe tem bicho que vem quieto e tal aí tu sentir o peixe deixa o barco safar é o que tem aqui são elas cara aí que bonito aí e aí podia ter um robalo e tem um camarão uma coisa assim aqui na parte de trás da lagoa aqui nessa parte da pontinha pra lá não mas aqui é um cara até pra aqui é Apple